Hoje eu vou dar três dicas básicas para melhorar o seu nível na coquetelaria doméstica, artesanal, ousada e alegre. A primeira dica é um ensinamento. Vou mostrar para vocês como fazer um xarope de açúcar, uma calda de açúcar que a gente utiliza em diversos drinks, como Tom Collins, Daiquiri, Fitzgerald, Whisky Sour, entre outros. E por que o xarope? Porque ele dilui melhor, ele se envolve melhor no drink e não fica decantado no fundo do copo. Inclusive você pode usar esse xarope também para bebidas não alcoólicas. Então vamos começar com água, filtrada obviamente. Então ó, eu começo aqui e eu ponho até completar. Paralhinha para dentro. Agora sim o açúcar e eu coloco o mesmo volume. Um copo novamente cheio. Só uma coisa, tá? Começa com açúcar depois a água, porque aí o açúcar cola tudo no copo. É o famoso faça o que eu digo e faz mais ou menos o que eu faço. Eu ligo aqui meu fogo e vou esperar só aquecer isso aqui. Não é para ferver, não é para reduzir nem nada. Começou a querer levantar fervura, pode desligar. Eu faço isso para o açúcar dissolver muito bem na água. Isso aqui dá bastante calda. Tem gente que prefere fazer um xarope mais concentrado, então para um volume de açúcar, meio de água. Dessa forma, sendo muito técnico, você acaba colocando menos água no seu drink. Mas enfim, eu prefiro fazer um para um que é o mais basicão. Super rápido e simples fazer. Só guardar na geladeira, dura até dez dias tranquilamente, tá? Quando ela estiver gelada, ela fica bem mais espessa, parecendo uma calda. A próxima dica pode parecer besta e ela será de como espremer um suco de limão. E por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque o limão é a fruta mais utilizada na coquetelaria. Sendo assim, a gente consegue fazer todos os drinks sour, que são os links mais ácidos, azedinhos, delícia, que eu adoro. Primeiro, quando você for escolher um limão taiti, casca mais lisinha e esteja ligeiramente macio. Isso garante bastante suco. E não é só o limão taiti que é muito utilizado, o siciliano também. Na coquetelaria mundial, mais ainda. E aí, vale a mesma coisa. Ele não vai ter a casca tão lisa quanto a do taiti, mas ela não pode estar muito enrugada. E aí também toca na fruta. Você vê que ela está ligeiramente macia, não está muito dura, quer dizer que tem bastante suco aqui também. E antes de espremer o seu limão, tira a casca, porque nela você tem bastante óleo e a gente usa muito para finalizar os drinks. Eu tiro aqui do limão siciliano. É super, super simples. Eu tirei todas as cascas e aí sim você corta e espreme. Limão taiti você pode fazer a mesma coisa, tá? Só que com um pouco mais de delicadeza, porque a casca é bem mais fina. E aí você põe ela no pote, tampa e guarda na geladeira e conforme você for fazendo os coquetéis, você tira e finaliza. Isso aqui dura uma tarde ou uma noite. Então ó, só vir, cortar ao meio, espremedor, aqueles de feira mesmo. E aí eu espremo na peneira. Ou você pode espremer na mão também, tá tudo certo. E aí uma outra dica, espreme com uma certa delicadeza, não é para você ficar apertando demais, senão você vai amargar o seu suco. E aí a peneira serve também para não ficar os gruminhos. Então quando você for fazer o drink, não é legal ter eles na boca. Vou colocar aqui numa garrafinha. Fecha. Geladeira por até 3 horas. Isso aqui dura super bem, sem mudar o sabor, sem mudar as propriedades. A partir disso a gente começa a oxidar o suco e perder um pouco do frescor. Aí fica ao seu critério e da qualidade que você quer dar para o seu drink. De um dia para o outro não faça isso, tá? Gelo. Algo muito importante no coquetel. Afinal de contas é ele que dilui e é o sabor dele que vai estar no seu drink. Vamos lá. Sempre usar água filtrada e de preferência fazer em casa o seu gelo. É óbvio que eu não estou aqui para editar regras. Quer usar o do postão? Beleza. Mas se você quer dar aquele carinho, faz o seu gelo ou até uma máquina de gelo, se você estiver em casa, para quem aí está com um cachcaio a mais. Por que não? Mas se você faz esporadicamente, essas forminhas resolvem muito bem. Eu prefiro essas de silicone. Elas são muito maleáveis e mais fáceis de você tirar depois, tá? Então eu tenho o cubinho, o cubão e eu tenho a esfera. E aí tem gente que fala, nossa, como é que você faz essa esfera de gelo linda? Com essa forminha aqui, ó. Existem outras também individuais de silicone. Na internet você encontra, tá gente? Só pesquisar, pôr, você encomenda e... Eu vou mostrar o gelo para vocês e falar em quais coquetéis ou em quais preparos a gente usa eles. Então eu tenho aqui os meus gelinhos. Eu sempre preparo, tiro e armazeno num pote. Aí eu acabo já deixando o gelo estocado. E é sempre assim, né? Todo mundo quer gelo, mas na hora de fazer ninguém faz. Este é o cubinho mais clássico. Eu acabo usando ele muito no mixing glass, que serve para diluir drinks. A gente acaba fazendo dry martini assim, negroni. Eu também uso muito em drinks que preparo direto ele no copo, como gin tônica, por exemplo, tá? Por que eu evito sempre usar gelos perfurados ou gelos meio triturados? Porque vai diluir demais o drink, vai aguar e aí não é legal. Claro que existem alguns drinks que não tem problema, como mojito, caipirinha. Mas na grande maioria a gente não quer muita diluição. E aí agora o cubão. Olha só. E aí aonde que eu uso esse cubão? Em drinks que já no pré-preparo eles foram diluídos e gelados, eu só preciso manter a temperatura. Então esse cubo ele demora muito mais tempo para diluir, funcionando muito bem no negroni ou numa dose de whisky pura. E drinks que você tem maior intensidade de sabor, tá? Resumindo a ópera, ele derrete menos, consequentemente água menos o seu drink. A esfera fica desse jeitinho aqui e ela tem a mesma função do cubão. A diferença é a estética. Eu vou só esfregar ele aqui na mão. Você faz um gelo desse, ó. Já fala para o seu amigo te dar uma garrafa de pinga boa. Então, essas dicas vão te ajudar bastante em casa para você fazer coquetéis ali para os seus amigos ou para você mesmo, obviamente. É isso mesmo, gente. Eu te ensinei a fazer gelo e espremer limão. Mas já comenta aqui embaixo se essas informações foram úteis para vocês. Então é isso. Eu espero que vocês comecem a fazer cada vez mais drinks em casa, principalmente nesse momento que a gente está. A temporada de drinks continua e eu quero muito que vocês se inscrevam aqui no canal e deem muito like nesse vídeo. Um beijo!